A CIDADE NO BRASIL 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 Yeah! E eu virei uma lenda Esse que é o problema Por isso que é comum Não existe mais zero ou o Kratos Eu sou Deus da guerra Assume de Zul Escrevendo um livro Mas cuidado que eu também sou prático Inclusive eu sou matemático Sem manual Pois eu bati no automático Tá ligado camarada Que nessa cê vai deitar aqui pra pista Tem a rima que veio de outro lugar Essa daqui é pro artista Ele fala que tem tudo na sua Bé Essa daí tá na lista Cê não entendeu que eu sou contador? Eu sou frio e calculista Você é frio e calculista É por isso que eu tô à toa Pode falar que eu sou calculista Atirando com metralhadora Fica fácil logo de fazer E é com o lido que eu faço e me livro Sou neo, tentaram me matar Mas eu cortei oitenta tiros Com oitenta tiros Sabe que eu te deixava Não adianta cortar com oitenta tiros Eu que tô cortando os meus doze avos Tá ligado amigo? Vou fazendo um rap improvisado Tem um que só aumenta sua voz Mas é um felino domesticado É Um pequeno pegueiro Daquele que sim já vai se adestrar É Porque leão tem chuba Ele não precisa rugir e nem gritar Acho melhor Vou se esconder Esse que é o problema Um leão que não ruge mais Alto com simba ele é fraco E fode só pra ziena Pra ziena dando risada Você tomando gargalhada Ele falou que tava de fuzil E não tá entendendo mais nada Tá ligado camarada Essa daqui é a arte de rua Olha pra essa placa e é o simba Só quem disse que a terra é sua Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Oooooooooooooooooooooooooooooooooooo Algo Algo não sabe contar o tempo do beat O nome já tá correto O Berner já mandou Quatro punchline Você não entendeu o que é certo? Tudo bem, sua vida acabou, essa é a calinha Você tá vendo eles aqui assistir, mas todos morrem, é o ciclo da vida De verdade, mano, isso é literal, me represento em barulhos Barulhos, barulhos pra quem gostou das cimas do AJS Barulhos pra quem curtiu as cimas de Brenner AJS, próxima fase, barulho pros moleque aí, caldeirão Obrigado